Ladies and Channelman's, daquele jeitão que vocês gostam. Chama, 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 chama... Para cá. Chama e chama e chama... Tem música, Léo. Chá, chá, chá. Chá, chá, chá. E se não tiver a música eu vou matar você. Eu também! Se não tiver a música, Léo. Chá, chá, chá. Chá, chá. Calma, calma... Meus amigos ladies and gentlemen, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Leoda. Rapaziada, mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês. Aqui no canal do Leoda Heart. Tá louco? Tem um abacaxi. Que bola nos lados. Pessoal, já que fazer? Tá louco. Mano, toda vez que eu me desisto. O que vamos fazer hoje, mestre? Meus amigos, hoje eu vou fazer uma coisa inédita Vocês não estão preparados para esse grande evento Ah, então a gente nem vai Ah, então nem vamos Manda a gente ver esse vídeo por aqui, rapaziada Se você gostou, deixa o like, valeu Falou Rapaziada, é o seguinte, mano Pra quem chegou agora no canal Ou oito meses atrás Eu tenho uma XJ6, mano Isso mesmo, eu tenho Ela é minha E onde ela tá? Rapaziada, ela tá na oficina Tiago, juro Mano, desde o dia que eu comprei ela Estraguei, né Teco? Ninguém nem liga pra você Mano, eu acho que eu estou vendo sua XJ3, velho Mano, eu também, velho Juro Eu comprei uma XJ6, mas deu um rolê Ela estragou alguma coisa E eu deixei na oficina Arrumou e voltou Arrumou e parou Aí eu fui levar e quebrou o pezinho Editor, faz o seguinte, mano Volta lá atrás no Remember no ano de 1980 No dia que eu quebrei, mano A minha XJ6 Será que fundi o motor? Vai, vai pra cá Será que tá limbando? Vai, o beijão Saiu, puxou de água preta Ah, mano, que bosta Ô, eu pensei que fosse óleo Porque tá escorregando Aí foi Deu certo Mano, vocês viram do jeito que ela quebrou? Tava andando de moto com meus amigos Vazou óleo, óleo, água Eu não sei Foi água, não foi? Soltou um parafuso lá e ferveu a minha XJ6 Aí o que aconteceu? Trouxe pra casa A gente foi vindo levar no Paulinho O que aconteceu? Derrubou Derrubou Ela era de cima da carretinha Quebrou o pezinho Juro, mano Juro Mano, olha aí Eu acho que eu vou ficar lá em cima, ó Vai, senhor Melhor, né? Segura aí É mesmo Mano, essa XJ6 vai cair hoje, gente Não tá sentindo É mesmo, esse peizinho? Eita, pica, mano Boa Moço, caiu agora, você viu, né? Nossa, velho Vocês amarraram igual a bunda esses três Dei, ela deu pra descansar, velho Nossa, amassou Amassou mesmo? Ai, que massa Nossa, viagem Nossa Pelo amor de Deus Mano, do céu Ai, tá vazando Ai, quebrou o pezinho também Puta, tio, pariu Sério? Mano, vocês viram o que aconteceu? Agora é esse troll lindo e maravilhoso Pega a data desse vídeo E coloca aí pra galerinha ver Rapaziada É isso mesmo, mano Faz muito tempo, rapaziada Muito tempo E é o seguinte Eu lembrei da minha XJ6 E comprei um pezinho novo, mano Chegou hoje, ó Se liga aqui, rapaziada Mano do céu Chegou esse pezinho hoje pra mim Da XJ6 Que tinha quebrado no dia E eu vou levar lá pra oficina pra colocar E como ela ficou muito tempo parada, rapaziada Eu vou colocar a melhor bateria Moura na minha XJ6 Que nunca mais na vida Vai acabar a bateria, velho Mano, então é isso, rapaziada A bateria novinha Lacrada Comprei na Moura Com garantia Você é louco, mano Olha isso aqui Tiago! Que? Eu vou lá colocar a bateria Na minha XJ6 Olha isso aqui, mano Que coisa mais linda Comprei uma bateria Comprei também Meu pezinho Olha que bonitinho, mano Agora a minha XJ6 vai ter tudo Porque ela já tá revisadinha Tudo bonitinho Só instalar essas paradas E ela vai voltar pra minha barra Então você vai levar a lação, rapaziada Vou levar isso aqui Pro Paulinho Super Bikes Pra minha XJ6 Voltar pra minha garagem, mano Você tá maluco? Olha que linda, velho Me tinha, né? Parece uma caixinha de fósforo Mano, eu vou ter uma Hornet Eu tenho uma Hornet Uma XJ6 Eu tenho uma XJ6 E uma CB1000 E eu tenho uma CB1000 Meus amigos, já estamos aqui na rua Na verdade, estamos quase chegando já Mas não sei onde que é Achei! Ali é A mulher que é idoso Não chama Mano, a nova loja do Paulinho Ficou incrível, velho Mano, pra vocês terem ideia, rapaziada Eu demorei tanto pra, tipo, pegar minha moto Que eles mudaram de loja Mano, pra vocês terem ideia Minha moto foi levada junto na mudança Tá ligado? Mano, minha moto veio parar aqui E eu levei, mano Em outra loja, tá ligado? Tomara que minha moto esteja aqui ainda Vai ser bem Ele pegou essa loja aqui do zero Então deu tempo dele construir uma loja E sua moto tava lá Juro? Mano, isso é mancado Eu demorei muito com essa moto, velho Mas eu também tava fazendo outras coisas Tá ligado? Aí, mano Uma XJ6 abandonada, velho Juro, juro Quero ver do jeito que ela vai tá E a gente vai descobrir isso agora, mano Mano, eu quero ver, sério Do jeito que minha moto tá Ó, é de casa Será que é elétrico? Eu acho que é, né? Uhul! Chama Aí os equipamentos Desequipamentos necessários Camaro lindo Mano, chegamos Ó, ficou brava Olha aqui Como que vocês estão? Mano, ficou da hora aqui, velho Olha essa salinha que o Paulinho fez Mano, a primeira vez que eu tô dentro dessa loja Salve, 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 salve Tudo bom? Mano, olha o caminhão do Paulinho Todas as motos de corrida Opa, tudo bom? E aí? Nossa, aqui tá gostoso Gostoso? Mano, o que você acha que eu vim fazer aqui hoje? E aí, né? Tudo bom? Mano, quanto tempo faz que essa XJ6 aqui? Mano, faz muito tempo, velho Ó, desde a época que tava na outra loja ainda Faz tempo, hein? Faz muito tempo Deu tempo pra você montar toda essa estrutura aqui E eu não... Você não veio buscar a moto Mano, do céu Olha, quanto tempo faz, rapaziada Ô, isso aqui ficou bonito, hein, velho Caramba, tio Ficou brabo, nego Ficou ele fora, que louco Não, quero ver Rapaziada Ficou legal aqui Todas as motos As motos de corrida tá lá em cima Caramba, velho Ó as motos de corrida lá em cima, rapaziada Essas motinhas agora você tá vendendo? Tô Bonita, hein, mano? Massa, né? Massa pra caramba Ó os kitzinhos, sliderzinho É tudo elétrica? É elétrica, mano Bonita, hein, velho Ó isso aqui Não é brinquedo, mano Pra usar no dia a dia, mesmo É, não é brinquedo, não? Não, é pra usar no dia a dia Forte Forte, mano, na boa Você tá louco E aí, nego Olha quem apareceu E aí, tchuzinho Como você tá? Só na boa? Vim buscar aquela chota que deu trabalho pra vocês, viu? Ela tá aí, já? Mano E aí, rapaziada Bom, mano? Voltei, voltei Só na boa? Tudo bom? Mano, que louco Que tua loja, hein, mano? De verdade E aí, nego Tá na boa? Vim buscar a Braba Não sei? Olha lá, mano Deixa eu ver Nossa, mano Vim trazer as peças pra Pra arrumar ela Olha aqui, rapaziada Minha XJ6 E a Braba está aqui, rapaziada Pra quem não conhece, mano Essa aqui É minha XJ6 Mano Olha, mano Quanto tempo que ela tá abandonada? Não sei, mano Quase um ano Acho que uns oito meses Sem bancada Olha isso aqui, rapaziada Eu tenho uma XJ6 Ela é minha Tem um documento Deve ter É zero Quanto que ela tem? Mano, acho que não tem nem 20km soldados Nem isso Mano, de verdade Olha só Essa XJ, mano Nego Vou botar trabalho pra vocês agora Pra tirar essa moda aqui, hein Olha só Mano Mas é isso, rapaziada Vim trazer as peças É, ele já tá tirando a moto ali Mano Vamos já colocar E aí, tio Libera ela hoje? É Libera hoje? É Mano, só botaram esse logo E era culpa minha Ele me trazido E eu, mano Enrolei, enrolei, enrolei Enrolei Meu Deus do céu Como que você deixou isso acontecer? Você é todo mundo Cidigando Aqui é a sua casa Que você te manda Mano, eu deixei a moda aqui Tipo assim Dá pra me cuidar E tipo Você preparou mais ela? Tem que colocar pops agora Tem que colocar? Tem que mapear Quero colocar tudo Vai passar ela lá no Dina Vamos passar? Vamos Então vamos fazer assim Eu pego ela amanhã Eu pego ela amanhã Demorou? Deixa eu ver Mano, hoje você alinha ela Coloca a bateria Coloca o pezinho Passa no Dina Ela tá pronta, mano Tá pronta? Vai colocar a bateria ali Vamos lavar ela E nós já põe no Dina Demorou Olha lá, rapaziada Você tá até limpo Os caras até lavou ela Esse dia Olha, tá limpinha Mano, tá zera Tá zera Olha que coisa linda Vamos fazer assim A gente põe ela pra funcionar Coloca no Dina E amanhã você vem e faz o remap Demorou? Filma aí Fechou Eu filmo você fazendo todo Pops on the banks Remap Deixar ela mais forte Tudo mais Voltar com tudo, né rapaziada XJ voltou E eu Sentar o cacete Bom, rapaziada Já tirei a thumb Da braba E velho Olha só Minha XJ6 Que coisa mais linda Mano Tá sem nada de bateria Será? Zerado Zerado, rapaziada Vou colocar uma bateria Moura aqui Mano, vamos Já tirar essa bateria Antiga Já vai colocar agora Mano, olha o escapamento, véi Nossa, esse escapamento Já era do Renato Nas antigas E eu peguei dele Cê é louco, mano Olha o tanto de tempo Que a moto tá parada Depois eu já vou dar Um talento nela Cê é louco, véi Mano, tô com saudade Dessa moto Juro, ela era muito gostosa Pra andar no dia a dia Cê é louco Não sei por que eu abandonei Você, René Hoje já vai sair andando já E amanhã ela já vai fazer Um remap nela Olha aqui, rapaziada Minha XJ6 Como ela vem E ela vem vindo E ela vem vindo Olha isso aqui, véi Olha, mano É, tem a XJ6, mano Mano, olha isso aqui, véi Que moto braba Cê tá maluco, véi Mano Eu acho que é a mais louca Que esses seis do lado Eu acho que é a mais louca Não, é Esse ano aí É tipo Rapaziada Quando eu comprei esse J6 aqui Eu gostei, mano Porque eu já comprei Já com os slider Já comprei, tipo Todo com os kits Dela brabíssima, tá ligado? Cê tá louco Olha Mano, é agora, rapaziada Minha XJ6 vai ficar pronta Até que enfim Mano, imagina Cê ter uma XJ6 Dessa aqui Cê tá maluco, mano Falando nada Mano Sem carteira agora Chama Chama Imagina emprestar A XJ6 Pra você E tipo assim Eu ir de CB1000 Ou de Hornet Dar um rolê na cidade Eu tô com 100 Motou o vlog das antigas Então vamos então Já já, mano A XJ6 vai ficar pronta E daí Agora nunca mais Ela vai ficar parada Na vida, gente Só trocar essa bateria aqui Vou colocar uma bateria Moura Mano, essa bateria original Que veio na moto ainda Agora vou colocar Uma bateria braba E é isso, mano Eu vou partir pra casa Deixei todas as peças aqui E aí eles vão dar Umas olhadinhas Corona Vamos nessa? Vamos Mano Se hoje ainda Vamos ver o Paulinho Ô Paulinho Felipinho, vem cá Se hoje ficar pronta a moto Eu posso pegar hoje? Pode ficar? Posso pegar hoje? Então fechou, nego Vou partindo E até mais tarde, então Olha o negão Desculpa ter deixado a moto aí Deve ter dado mal trabalho Pra mudar de logo Nada, mano É nóis Tamo junto? Olha o negão É nóis, é Tô indo mais tarde Manda mensagem pra mim E eu venho buscar Tamo indo nessa, rapaziada Mano Falou, nego Fica com Deus Tchau, rapaziada Mais tarde eu venho E eles tão trabalhando Bom, rapaziada É isso Vamos partir embora Quando ficar pronto, coronado Nós vem de moto Demorou E nós já volta junto daí Demorou? A minha vida foi deixar a cariqueira É Se soubesse, eu cheguei a dor Então, falei pra você Mano do céu, velho Mais tarde a gente vai vir pegar a moto E amanhã a gente vai vir trazer Fazer remap Tô gostando Tô gostando Tô gostando Tô gostando Bom, rapaziada Cheguei já em casa E é o seguinte Ô, Gui Salve, salve, rapaziada Vocês não acreditam É... Hã? Não Não comprei outro carro Mas eu fui buscar a minha XJ6 Que tava abandonada, mano Seu zóio que é bambu Essa XJ6V Olha Tudo ralado essa XJ6 Mas você também tava? Essa não caiu, né? A minha caiu Pedro, acho que eu nunca vi só a XJ nessa casa Nunca? Eu não trouxe minha XJ6 pra cá ainda Minha R3 também Tá voltando agora Depois de tudo Agora é isso Tudo Mano, seguinte, Gui Levei lá uma bateria da Moura Pra colocar na minha moto Já tá toda arrumada Você tá passando pela Moura agora? Sou Eu também quero Ih E, gente O pezinho Eu comprei Ih, podia ter tirado seu pezinho Pra eu levar pra lá Mas eu comprei um pezinho novo Coloquei a bateria Arrumei o motor Fiz uma revisão Tudo, mano Eu acho que a gente tem que voltar A dar rolê Porque ninguém tá dando demais Se você quiser ir comigo de tarde É, vai ficar pronto Mano, vai eu O Coronado Não Busca a minha moto Ah, tá Aí não é busca Você vai de XJ Eu vou buscar a minha XJ E o Coronado vai dirigir a mil Ele tirou o cadeiro agora Não dá Você ter subiado a mil, mano Fui a ele Eu tô ouvindo, tá? O Coronado Vai ser o novo Guida curva, guida reta Ei Ô, Thiago Reis Ô, Thiago Reis Mano Ô, Thiago Ó, o Thiago vai dar uma vará O Thiago vai dar uma vará Vocês querem ajuda, gente? Olha que fofa Então olha aqui pra mim Depois eu vou ajudar você Mano Ó, eu vou buscar a minha XJ6 O Teco, você que é piloto Vem cá E eu vou de XJ Vem cá, ô Julinho Você que é piloto também Ô, ô, ô Ô, ô Ô, Nego, vem cá Você que já caiu cinco vezes com a moda, Renan Eu vou buscar a minha XJ6 hoje atrás Já fica pronto O Coronado Eu vou de CB1000 Certo Ele já andou? Ele já andou? Nunca Nunca Mano, pra não falar que eu nunca andei Eu andei na CB1000 do boquinha Já deu um rolê nela Mas a gente ia nem carteira É, não tinha carteira Você não, você não andou? Faz um teste Dá na mão dele aqui Faz ele descer aqui Ah, não Na curva ali ele vai cair Só pela grama lá Mas se eu não conseguir fazer isso Ele não consegue andar É difícil, mano É bom que você caiu Pega a CB1000 ali Tira o dele da garagem Tira da garagem ali Tira da garagem ali Eu quero ver Vou, eu quero ver Fala que nem o boquinha Ó, deixa eu falar que nem o boquinha Quem andou, andou Quem não andou, não anda mais Quem andou, andou Você quer que eu põe? Não, quer que você não rolê com a mão Porque ele não importa Eu quero ver se vai dar bom Eu acho que não Eu vou ver pela sua É muita pressão Agora parece que eu vou cair, viado Ah, viadão É uma mil, mano Ah, viado Agora é chatão, hein Ela só liga, né? Eu não sei nem ligar a moto Olha que legal Como que liga essa moto? Bota no pezinho de novo Deixa aqui Mistericórdia Não acelera não Deixa o óleo subir Ai meu Deus do céu Encavalando as marchas Onde você quer pô? Mano, coloca ela É, morreu Tá reprovado No detran do lado da hornet Mano, é só tirar a mão da embreagem Mas tipo assim A embreagem tem uma folguinha Não Você vai ser, ela tá andando Já sai É, rapaziada Vamos ver se tem nada Vai andar de mil Talvez eu grave um vídeo Deixando você andar Tem, demorou Tem, demorou? Sim Tá louco, véi É, louco Só de dois não É pesado, hein Mano, eu vou ajudar vocês Espera aí Vai, vai, vai Vai, vai Bom, rapaziada Quando ela pegou a CB1000 Desce lá embaixo Vamos ver Lá embaixo? Lá embaixo de volta Volta pra cá Ué, voltando Cuidado com a grama Vai lá Vai lá, vai lá Cuidado, hein, nego Melhor andar dentro de casa, né Que andar na CB1000 na rua E ele acabou de tirar a carteira Vamos ver se vai dar conta De fazer a curvinha na graminha Se colocar o pé no chão Vai ser aprovado Ah, deu boa, deu boa É forte, né Juro, é muito grande, mano Tô acostumado com a minha É muito grande, véi É muito grande, né É desvito, véi Juro, como você diria isso aqui no dia a dia? Mano, você é nervoso, véi É muito quesito Vai, é moça, véi Nem releio pra mim Já tava duas vezes por hora aqui Deixa eu guardar lá Tipo assim, é ruim não estar em lugar pequeno Era mais pra andar na rua mesmo Não sei Pô, rapaziada, Coronado Você tá passando o teste Gostei, dá-se Iê, vai, é moça Ele brinca com a moça Como se fosse uma titã Tá muito alta, mano Ele não dirige como se fosse uma titã Vai, é, ui Vai, é Você é de mil, véi Cadê o grau? Chama no grau Ah, ah Ah, pô, você passa aí eu caio Ah, pô Ah, pô Os cavalos, véi Os cavalos saiam correndo Eu não tenho um forte, mano Véi, você... Você brinca esse bagulho Véi, você dirige como se fosse uma titã, véi Você brinca com a moto? Eu dirijo a moto faz tempo Antes eu era mais ruim Eu confesso Mas hoje... Hoje eu vou pintar o Léo Ô, Ju Rapaziada, hoje não vai gravar um vídeo aqui? Tá louco? Sim, ó O Léo grava desse jeito Eu vou gravar dois e vinte Ele bota o boneco aqui, ó Mano, hoje não vai gravar na CB1000 Tá louco? Tá, mano Olha onde eu acho que ele já tá? É vídeo de vídeo? Não, é? Tá louco? É isso, rapaziada Mais tarde, então Eu vou buscar o XJ6 Deixa nos comentários aí, mano Ô, ô, bom Deixa o Coronado andar na CB1000 ou não? Na sua? É Claro Na sua? Não Eu andei na dele Olha, porque ele tinha que eu andei na sua Pra buscar o XJ6, eu voltei Mas não tava fuçadeiro do jeito que tá hoje Mano, ele desceu lá embaixo e voltou Porque, ó Passou um aguinho Passava o Wi-Fi Não passava Então é isso, mano Deixa nos comentários aí Se o Coronado anda na CB1000, demorou? Então é isso Valeu Falou E And I wonder where you are Uh, 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 uh